E a ideia desse vídeo surgiu depois de uma publicação no Facebook que eu li. Essa publicação sugeria que o ensino em EAD que nós estamos fazendo durante esse período, ele era praticamente ineficaz, quase que uma farsa. Isso me deixou muito triste porque, afinal de contas, qual outra solução nós temos nesse momento? Então, utilizar as ferramentas tecnológicas para continuar de uma certa forma a rotina de estudo, currículo escolar, é a única coisa que nós temos em mãos para minimizar os danos causados por esse problema mundial. Então, não é uma escolha da educação trabalhar com o ensino à distância. É a única ferramenta que nós estamos tendo atualmente. Então, me deixou um pouco triste ver que algumas pessoas encaram isso de uma forma negativa, sendo que os professores estão trabalhando de uma forma quase que exaustiva, se reinventando, buscando novas ferramentas, buscando propostas diferenciadas que possam se adaptar a esse novo formato de aula. Então, não é algo que substitua 100%, com certeza, a sala de aula, mas é uma ferramenta que vem para nos auxiliar nesse momento. Da mesma forma que muitas escolas já utilizavam a tecnologia de forma prática e ativa em sala de aula, muitas não. Então, aqueles professores que não tinham a prática de utilizar computadores, iPads, fazerem filmagens, usarem aplicativos, estão tendo que aprender agora na marra, aprender e pôr em prática. Então, é uma questão, é quase que pisar em ovos falar sobre esse assunto, sendo que nós temos realidades totalmente distintas dentro do Brasil, quando a gente pensa em educação. De um lado, temos escolas extremamente preparadas, do outro, escolas que tanto alunos não têm recurso algum, muitos não têm nem luz elétrica em casa, e a escola também não tem nenhum respaldo dos governantes, do Estado, dos municípios, para auxiliá-los de forma ativa nesse momento, durante esse processo que deveria ser longo, e que agora não, tem que ser agora, porque tem que acontecer nesse momento. Então, são realidades muito diferentes. Trabalhar com essa nova versão de educação pode ser fácil para alguns professores, extremamente difícil para outros. E, pensando em todo esse cenário, eu entrevistei alguns colegas de trabalho de realidades diferentes, que podem contribuir com seus pontos de vista, que também são diferentes, porque cada um experimenta de uma forma diferente nesse momento, que eles podem contribuir para a construção de uma visão da educação, que será aplicada daqui para frente. Então, eu separei essa entrevista em alguns tópicos. O primeiro tópico foi quanto à adaptação nesse processo. E a primeira coisa que todo mundo disse foi internet. Grande parte dos professores tiveram que aumentar a internet e comprar equipamentos tecnológicos, como computadores, iluminação, áudio. Tiveram que aprender a utilizar aplicativos e promover atividades virtuais. Uma outra coisa também que a gente tem que lembrar é que eles tiveram que adaptar a casa. Agora, eles não vão mais para a escola. Então, a escola veio até em casa. Tem que buscar um local mais silencioso, um local mais tranquilo, para poder tanto fazer as aulas online, ao vivo, quanto preparar o material, preparar as atividades. Então, eles tiveram que adaptar a casa. Toda a estrutura familiar foi readaptada para esse momento. Agora, vamos falar dos pontos positivos. O que tudo isso trouxe? Primeiro, que tirar da zona do conforto requer crescimento. E o crescimento sempre é bom. Então, foi desconfortável? Foi. Mas depois, tudo que a gente vai levar daqui para frente é algo que não tem mais volta. Um dos pontos principais que foi tocado por todos os entrevistados foi a questão da autonomia dos alunos. O quanto esse processo está auxiliando no crescimento dos alunos quanto à autonomia. A inserção das tecnologias, agora pontualmente, na educação não tem mais como voltar atrás. Então, algumas práticas que foram aprendidas nesse processo serão mantidas também em sala de aula. E todos os professores disseram abertamente a questão da superação, da reinvenção foi extremamente benéfico e importante para o crescimento deles enquanto profissional. A descoberta de aplicativos e programas educacionais. Uma coisa muito prática que a gente nem se lembra é a questão da economia do combustível. O quanto os professores estão economizando de combustível nessa questão de não sair de casa para ir para a escola. Parece uma coisa boba, mas que é importante de ser lembrada. A questão da flexibilidade do horário. Antes desse período de quarentena, nós tínhamos que cumprir um horário determinado em sala de aula. Agora não. Muitas vezes a gente pode escolher o horário que a gente vai colocar essa atividade na plataforma ou atender o aluno online. Algumas escolas estão disponibilizando a flexibilidade. Algumas já trouxeram para o professor um horário estipulado e outras não. Estão permitindo que o professor possa trabalhar de acordo com a sua estrutura familiar. Alguns têm que acompanhar os filhos nas suas aulas também ou cuidar dos filhos menores, agora que eles estão sem ir à aula. Então isso também é bem importante de ser lembrada a questão da flexibilidade do horário. Pontos negativos. Alguns professores se queixam quanto à questão do controle real da presença do aluno na aula. Então quando a gente abre lá um aplicativo de reunião, de encontro, que está sendo usado agora nas aulas online, muitos alunos não ligam a câmera. Eles sentem à vontade para isso. Então eles podem estar online e estarem fazendo qualquer outra coisa em casa. Isso é muito ruim, porque em sala de aula ele está lá. Pode estar com sono, pode estar viajando, mas ele está lá. A gente tem esse controle. Agora em casa esse controle ficou complicado. Pouca interação real entre aluno e professor. Alguns não se sentem à vontade de perguntar. E não é a mesma coisa estar em sala de aula, isso obviamente. O aluno nesse momento sai do centro. Porque agora o professor que está falando, ou para a câmera, para aqueles que estão gravando a aula, isso é mais na prática. Então eu gravo a aula, coloco lá e o aluno assiste num outro momento. Na aula online nem tanto, mas nesse formato, o aluno sai do centro, porque ele não pergunta na hora. Ele tem que escrever lá uma pergunta para o professor, mandar por WhatsApp e dificultou essa questão do aluno ser o ponto central da aula no que diz respeito a ele não entender ou voltar a explicar novamente ou explicar de uma outra forma. E o principal ponto que todos disseram foi a questão do relacionamento mesmo, de sala de aula, de fazer brincadeiras, de chamar atenção, de ensinar para a vida. Em sala de aula a gente não ensina essa cultura, a gente ensina para a vida. E nessa maneira de ensino online ou gravando vídeo, isso fica muito prejudicado, porque a gente não tem essa proximidade que uma aula presencial nos dá. E o outro tópico foi o que o professor vai levar para a vida acadêmica de agora para frente, que ele aprendeu na quarentena. A grande parte dos professores diz o seguinte, agora que eu aprendi a subir vídeos no YouTube, vou continuar gravando para o YouTube, porque ele pode dar aula em sala de aula e colocar algumas coisas complementares no YouTube que o aluno pode acessar a qualquer momento. Então está aí uma nova oportunidade. Muitos professores vão virar YouTubers depois dessa nova forma de aula. Muitos deles disseram que agora vão repensar sua aula presencial e utilizar muitos elementos tecnológicos que aprenderam nesse período. E o interessante é que nós tivemos alguns pontos de vistas diferentes dos professores nessas entrevistas. Um professor disse que se sentiu descartável, sendo que agora a presença real dele não se fazia necessária numa sala de aula, tendo a tecnologia que poderia substituir. E outros disseram que não, nunca se sentiram tão necessários quanto nesse momento, que a tecnologia na visão deles é uma ferramenta e não um fim. A tecnologia mostra a cara do professor ou a voz do professor para o aluno. E quem ensina a gente é gente também. A tecnologia é um veículo, ela auxilia, mas ela não substitui o professor. Lembrando que assistir sua própria aula online é um exercício de autoanálise. Quantas vezes a gente dá aula uma seguida da outra, a gente não tem aquele tempo para ficar pensando no que foi bom, o que não foi na sua prática. E agora, tendo que gravar, editar, se ouvir, você faz exercício de autoanálise, tipo, agora eu poderia ter falado tal coisa, poderia ter feito tal colocação ou ter explicado de uma outra forma. Tenho certeza que a aula presencial não será mais a mesma depois desse tempo que o professor está tendo de se ouvir. É um momento muito complicado, cada um está sentindo esse momento de uma forma diferente. Para alguns, não tem tanta dificuldade, já estava habilitado com tudo isso. Para outros, é um mundo extremamente novo. Mas que todos nós estamos passando por esse processo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo!